No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que faz pra aumentar o limite do seu cartão de crédito Itaocard Que o Itaocard é uma coisa que eu estranhei, diferente de outros cartões, é que assim A cada 3, 4 meses existe uma reanálise de crédito sua pra ver se você merece continuar com o seu limite, né? Ele não reduz, tá ligado? Mas vê se você merece continuar com ele ou se você merece um aumento, tá ligado? E como você tem esse aumento de limite, ele dificilmente te notifica, tá ligado? Então você não tem como saber se o seu limite aumentou ou não Porque você tem que ir lá no sistema que eu vou mostrar pra vocês, pra vocês ele se aumentou Aí sabendo disso, galera, eu fiquei com esse cartão bastante tempo Aí só recentemente que eu fui descobrir que tem como você aumentar manualmente o seu limite Tantas vezes que ele for aumentando, tá ligado? Então eu vou mostrar pra vocês como que você faz nesse vídeo Seja bem-vindo a mais um vídeo do Contema Live Se você já é de casa, já deixa o seu like, já comenta qualquer coisa Já compartilha com seu amigo que tem o cartão de crédito da Itaocard, que é aumentar o limite Mas se você já tá chegando agora, aqui a gente falou sobre milhas, cartões de crédito, contas digitais e farm de renda online Então se você curte esse tipo de conteúdo, dê like no vídeo e se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo E dê uma olhada no link na descrição, que lá eu sempre coloco alguma coisa interessante também Mas sem muita enrolação, galera, eu vou mostrando na tela pra vocês Eu só vou vindo aqui no celular pra ver como que tá escrito lá, tá? Então beleza, galera, a primeira coisa que você vai fazer, você vai lá no seu cartão, né? No aplicativo Itaocard, né? Eu acho que é Itaocard, nome Na verdade aí tá o cartões, lá que você gerencia todos os cartões Aí na tela inicial você já coloca limite Aí vai aparecer o limite do seu cartão, ó Vai aparecer tipo o limite utilizado e o limite disponível Aí embaixo aparece o limite total, né? Que no caso é o limite total do seu cartão Aí você vai nessa função do lado aqui e aperta aumentar limite Quando você aumenta, clica em apertar limite Quando o seu limite tá pré-aprovado, já vai aparecer essa nova aba pra você Aí vai aparecer escolha o novo limite para o seu cartão Aí tá lá, 3.157 o limite atual E eu posso ir até 3.946 Ou seja, o meu limite tava em 3.157, como vocês viram na tela anterior E ele pode ir até 3.946 Ou seja, essa diferença aí é o aumento de limite Deixa eu fazer na calculadora quantos que vai dar Isso aí, galera, dá um limite de exatos 789 reais, tá ligado? E assim, o que eu acho que o Paio, então, é que ele não notifica pra mim Que eu tive esse aumento de limite? Você tem que realmente Aqui no aplicativo pra você ver Aí, beleza, aí você digita o valor Aí eu coloquei 3.946 E clico continuar pra confirmação Aí pronto, já aparece que feito Agora você tem o limite que precisava O seu cartão final, que é o número que eu vou borrar aqui Possui o limite de 3.946 Então é assim que você vai fazer o passo a passo Pra você aumentar o limite do seu cartão de crédito Itaucard Eu acredito que isso daí deve valer pra todos os cartões Itaú, tá ligado? Então, se você tem um cartão Itaucard Itaucard não, Itaucard A cada 3 ou 4 meses você vai dar uma olhada lá no aumento do limite Porque geralmente ele aumenta o limite, só que ele não fala pra você Tipo, o último aumento que eu tive, ele foi bem pouco Meu cartão tava em 2.909 de limite Aí ele foi pra 3.157 Que é o limite que tá atual Aí eu não usei ele faz mais um tempinho Aí eu fui ver se aumentou o limite Aí ele já subiu novamente Então, vai fazendo assim pra você ver se o seu limite subiu Beleza? Então, vai fazer assim pra você ver se o seu limite subiu